E agora nós vamos conferir uma entrevista especial que eu fiz com a primeira-dama e coordenadora-geral do Gabinete de Políticas Sociais de Goiás, Dona Gracinha Caiado. Vamos conferir. Romaria 2022, Pai Eterno, fazei novas todas as coisas. Eu estou aqui num espaço que antecede a chegada da nossa querida Trindade. É o Centro de Apoio ao Romeiro, que foi inaugurado pela Organização das Voluntárias de Goiás. E eu estou aqui com ela, a mulher do social, a primeira-dama do estado de Goiás, Dona Gracinha Caiado. Dona Gracinha, qual é o sentimento de entregar esse espaço para os romeiros? De gratidão, Pai. Gratidão e fé. Fico até arrepiada quando eu falo com o senhor sobre isso. A gente sabe que foram dois anos sem poder ter essa romaria presencial. A terceira maior do país, a maior do Centro-Oeste, onde as pessoas de fé católica vêm até aqui agradecer, pedir. Então, poder fazer esse centro de apoio aos romeiros com o apoio que ele realmente precisa de saúde, de alimento. E poder sentar um pouco. A gente só tem que ter gratidão. Fiz com muito carinho, procurando que tudo ficasse bem bonito e acolhedor. É assim que nós fizemos esse centro de apoio. A senhora conhece a festa de Trindade já de algum tempo. E é uma mulher de fé. Como a senhora se sente acolhendo os romeiros que vão levar pedidos, agradecimentos à Trindade? E nesse movimento também, como foi chegar à Trindade, levar a entrega de tudo isso que o governo tem feito aos pés do Pai Eterno? Padre, peço todos os dias, quando eu faço minhas orações. E quarta-feira eu vim com o Ronaldo, até lá a igreja. Fomos recebidas pelo padre João Paulo. Exatamente. Hoje eu estou primeira-dama e eu digo todos os dias que a gente, um governo, não pode tudo, mas pode muito. E eu procuro atender aquelas pessoas que sempre nos procuram em diversas ações. Então, é com sentimento de fé, gratidão, mas acima de qualquer coisa, eu peço que ponha todos os dias a humildade no meu coração para a gente poder trabalhar. Uma marca que eu sempre observei no trabalho da senhora, é que a senhora procurou sempre atender os últimos da realidade social do Estado. A senhora sempre foi nos lugares de maior desafio. Por que isso, dona Gracinha? Porque as pessoas só gostam de ir nos melhores lugares e esse povo acabou ficando totalmente esquecido. Então, quando nós fizemos o gabinete de políticas sociais, eles diziam para mim, mas não precisa a senhora ir lá, a quantidade de gente é pouca. A senhora vai, lá é mais difícil. Eu disse, não, deixa o mais fácil para outras pessoas. Nos lugares mais longínquos de Estado, para dizer a essas pessoas que eles são acolhidos, sim. Que eles também fazem parte do nosso Estado de Goiás e que nós temos responsabilidade, sim. Com os 7 milhões e 200 mil goianos que estão aqui. E é isso que eu tenho trabalhado desde o primeiro dia do que Ronaldo assumiu como governador, padre. E assim, com a minha consciência de dever cumprido, mas falta tanto, padre, tanta coisa a ser feita. E a gente não pode parar. E fico feliz quando recebo aqui falando para o senhor. Eu fico emocionada em poder falar para a TV do Pai Eterno. A gente sabe o que representa isso. E agradecer a vocês que também sempre nos acolheram com tanto carinho, oração e amor. Dona Gracinha, vocês estão com essa sensação de dever cumprido, mas como a senhora disse, o Estado não pode tudo, mas pode muito. Existe disposição para fazer mais por Goiás? Vou fazer até o último dia. Tem muita coisa a ser feita. A gente tem buscado, eu como o senhor disse muito bem no início, chegar aos lugares mais distantes. Ali as pessoas eram crianças sentadas em latas para estudar. Não havia luz, não havia água. E nós estamos em necessidade básica, que muitas vezes nos lugares mais desenvolvidos, as pessoas nem sabem que isso acontece. E a gente chegou lá e levou. E olha, nós levamos os brinquedos de Natal, que lá eles faziam no Natal, eles trocavam arroz. E quando nós chegamos com os brinquedos e com o Papai Noel, se ouvisse a alegria da carinha daqueles meninos, eu não vou esquecer para o resto da minha vida. Deus abençoe. Amém, amém. Amém. Obrigada. Obrigada.